Lanços umedecidos, protetor solar, antisséptico bucal, shampoo e condicionador. Estes e mais uma infinidade de produtos foram feitos exclusivamente para embelezar animais de estimação. Isso mesmo, o mercado de produtos pet movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. O Brasil é um dos maiores produtores, perdendo apenas para os Estados Unidos. E tem de tudo mesmo, colares, sapatinhos, biscoitos feitos de salmão, até joias os bichinhos estão usando. Colares de ouro, de brilhantes, diamantes, aqui a gente tem às vezes por encomenda, que são coisas mais caras e às vezes surpreende um pouquinho. Mas existem várias outras coisas, acessórios, arranhadores de gato, por exemplo, que chegam a custar 800 a mil reais e só para o animal gastar a unha ali naquele local. Esta estudante tem dois cachorros, Luke e Billy. São suas paixões. Ela gasta em média 700 reais por mês com os pequeninos. Além destes gastos fixos, ela também adora enchê-los de mimos sem moderação. Eu acho legal quando eles interagem com os brinquedos, que eles apertam, aí faz barulhinho, você joga bola, eles vão pegar, então isso incentiva eles a obedecer. Quando meu marido às vezes fica chateado porque esse aqui fez alguma estripulia, ele fala, vou dar você para os outros, vou vender na feira, né, trocar por um caixa de banana. Eu quase mato ele. Já na casa da Andréia, a gata Pandora é a rainha e o cachorro Lui é o rei. Dá uma olhada só na casinha da Pandora, um luxo só. Andréia mostra a quantidade de brinquedos e produtos que ela compra para os bichinhos. Eu fui para Miami, aí fui para um pet shop que eu fiquei maluca, que eu nunca tinha visto tanta coisa. E gastei um dia inteiro vendo coisas, principalmente para gato, que aqui é difícil. Até homenagem a dona fez para eles. É, aqui, meus dois bebês, na carinha dos dois. É. Agora, cuidar dessa bicharada algumas vezes é complicado. Muitos moram em apartamentos, locais pequenos, aí vem os latidos excessivos, fazer as necessidades em qualquer canto. Alguns donos cobram aquele filhote pequenininho e acabam se transformando num cachorrão. Aí vem os problemas. É hora de pedir ajuda. Uma ótima solução são os adestradores. Eles são preparados para colocá-los na linha. Disciplina é a palavra de ordem. Este profissional treina cerca de 20 cães por mês. A demanda tem crescido ano a ano. O adestramento, se for levado em conta, é muito barato. Uma vez que um cão adestrado vai trazer um benefício para a família, o que a gente acaba fazendo é a adaptação do cão para o convívio familiar. Então, isso gera um conforto muito grande para a família e vale a pena o investimento. E para quem sofre daquele velho problema na hora do passeio, quando o cão acaba conduzindo o dono, vai a dica. Simplesmente na hora que o cão começar a andar na frente, foi para lá, eu mudo de direção e puxo ele para o meu lado. Para ele começar a entender que ele tem que me acompanhar para poder não perder o passeio. E ele começa a olhar para mim e me seguir instintivamente.